Mega Man Zero foi lançado em 2002 para o Game Boy Advance e é o primeiro jogo de plataforma da série Mega Man chegar ao portátil. O jogo traz o personagem Zero repaginado em um futuro, onde reploids são caçados injustamente devido a crise de energia. Ciel, uma reploids que luta por um mundo onde reploids e humanos possam viver pacificamente, encontra o lendário herói Zero, invernando em um laboratório abandonado. Encurralado pelos soldados da New Arcadia, Ciel é salva por Zero, que se torna um importante aliado. O enredo do jogo é contado por artes lindíssimas que brotam na tela para ilustrar a cena. E os diálogos dos personagens são ilustrados por meio de texto, sem áudio de voz, e não tem problema se é assim, e nem faz falta para falar a verdade. Depois dessa introdução o jogo apresenta uma fase linear, com alguns inimigos, nada frustrante, estão ali apenas para a gente aprender a jogar o jogo. E no fim da fase lutamos contra um boss, está bem fraquinho, só para a gente pegar a manha. E nessa luta Zero recebe o sabre de luz, marca registrada do herói na série Mega Man X. Nesse momento do jogo já ficamos familiarizados com o controle do jogo, que repete a fórmula da série X. A novidade é que podemos equipar duas armas. Com o botão B você usa o sabre, e com o botão R mais B você usa a sub-arma, que pode ser a pistola ou o sabre. Você decide a melhor maneira de usar. Depois de alguns diálogos, começamos a primeira fase do jogo. Quer dizer, é de verdade né, que a outra lá era um tutorial. Uma fase linear que traz uma boa variedade de inimigos. E depois de a gente detonar alguns desses inimigos aí, descobrimos que as armas upam. E a cada novo nível a arma fica mais forte. O sabre por exemplo, aumenta a quantidade de golpes que podemos dar por vez. Uma espécie de combo né. E por fim, um ataque concentrado mais forte. Mais pra frente conseguimos um escudo, que além de defender a gente pode tacar. E ele vai efeito buberangue, ele vai e volta. E uma lança que ataca em 8 direções. Então se você quiser upar todas as armas, vai gastar um bom tempo aí jogando. Fica a minha recomendação aqui pra upar o sabre máximo já na primeira fase. Demora um pouco, mas vale muito a pena fortalecer o sabre já na primeira fase cara. Eu recomendo demais, eu sempre faço isso quando jogo. E já nessa primeira fase aí tem alguns itens em pontos inacessíveis. Alguns desses itens são cyber elf. Uma espécie de programa que beneficia o CEO zero. Seja com cura ou melhorias nas habilidades. Alguns cyber elf também são adquiridos por drop de inimigos. E pra usar o cyber elf, temos que alimentar com seed. Conseguimos isso com drop de inimigos ou em container que fica em algum canto das fases. Então depois de farmar o seed e gastar a quantidade exigida pra upar o elfe, podemos usar a habilidade que o elfe tem pra nós. E é nesse momento que descobrimos que o coitado do elfe falece ao dar a habilidade. Isso é triste cara, mas fazer o que? Mas fique tranquilo, apesar de ser o uso único, os elf mais importantes são os que aumentam a quantidade de vida. Esses elf funcionam como uma espécie de Hatt Tank da série X. Pra quem não sabe, o Hatt Tank é um item que aumenta o limite de vida do personagem. Fora esses elf que servem como Hatt Tank, tem mais dois elf que se tornam Subtank. Que funcionam do mesmo jeito que na série X. Se a tua vida estiver cheia, a vida que a gente recolher na fase vai pro Subtank. Olha que legal. Esse bônus de vida ajuda demais. Com a vida no máximo e o Subtank, a dificuldade do jogo cai bastante. E eu só uso o Subtank nas boss fights mais chatas. Que pra quem joga a primeira vez são todas, né? O jogo é bem difícil, o dano que o zero recebe de início é muito alto, mano. Mas como eu havia dito, conforme a gente aumenta a vida e consegue o Subtank, o jogo vai ficando mais de boa. Aqui não ganhamos as armas dos chefes, isso aí me desapontou. Mas recebemos chip que dão dano de elemento. Podemos equipar um por vez e são eles, elétrico, fogo, gelo. Cada boss tem fraqueza ou algum elemento. E devo dizer que os boss desse jogo são bastante legais. Gostei bastante do design desses reploids. Eles são difíceis de derrotar, mas essa ideia só dura nas primeiras tentativas. O padrão de cada chef é previsível. E o boss mais chato se torna um boss mais tranquilo. A sensação que a gente tem ao perceber o padrão do chef é muito boa, cara. Minha experiência foi com um boss, que eu não vou falar pra não dar spoiler, que eu chegava nele, morria rápido, ficava com raiva, toda hora voltava a fase. Depois que eu descobri o padrão dele, se tornou o boss mais fácil do jogo pra mim. Sério, cara, é muito legal quando isso acontece. Não perder toda hora, né? Mas descobrir a fraqueza do chef, enfim. E ao tomar Game Over, você descobre uma coisa muito interessante. Você volta pra seleção de fase e a missão, ela é perdida. Você não precisa passar dela. E isso quer dizer que podemos ir pro final do jogo de duas maneiras. Tendo sucesso nas missões ou não. Não importa se você consegue derrotar o boss ou não. Vencendo ou perdendo, você vai pro final do jogo. E fica aí um replay bem legal, porque você joga uma vez fazendo todas as missões, e depois joga a outra sem fazer missões. E vê o que vai dar. Graficamente e visualmente, o jogo faz bonito. Na parte da trilha sonora, temos o remix das músicas da série X. Isso é muito bom para os nostálgicos. Depois que acerei o jogo, apenas duas coisas me incomodou. A repetição de certas fases e ter que farmar as armas. Mas tirando isso aí, o jogo é muito bom. Mega Man Zero diverte e empolga. É um excelente jogo e fica aqui a minha indicação. Vai jogar que ele é muito bom. Agora deixa eu te perguntar, já conhecia, já jogou, o que achou de Mega Man Zero? Diz aqui nos comentários, beleza? Por hoje é só, amigo. Obrigado pela sua audiência. Espero que você volte. Se sim, se inscreva e ative o sino, para ficar por dentro das novidades. Gostou desse vídeo? Então você vai gostar dos outros aí. É só clicar e curtir as curiosidades. Obrigado mais uma vez. Tenha fé que a coisa vai. Até a próxima. Tchau.